Música Bem lá no céu uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste Com seu olhar sobre a terra lançou Veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar Pela lua foi se apaixonar Busque banho à noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Música O coração diz que sim é paixão Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Até a lenda dessa paixão A lenda dessa paixão A lenda da se acabe A lenda dessa paixão Pra dizer que o amor não se acabe